Bom gente, vamos alinçar mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Psicomotricidade, playlist esta onde a gente vem aí a uma série de vídeos falando sobre a historicidade da psicomotricidade, como que se desenvolveu, como que se tornou independente de outras ciências. Então aqui eu vou dar continuidade e finalizar a historicidade partindo aí para a conceituação, ou seja, a definição propriamente dita da psicomotricidade. A referência bibliográfica utilizada para fazer essa explanação, essa elucidação, vai estar aqui na descrição do vídeo, no campo de descrição do vídeo, tá certo? Caso alguém se interesse, é pela referência a qual eu usei para assim fazer essa elucidação. Então, bom, nos vídeos anteriores tratando-se da psicomotricidade, eu conversei com vocês sobre como surgiu a psicomotricidade fora do Brasil, como que ela se desenvolveu. E aí no Brasil, quem vai ser aí o pioneiro, segundo as literaturas, é o Antônio Branco Lafebvre. Ele vai se assentar na obra de Arruri Aguera, que foi aí quem desenvolveu o conceito de debilidade motora. Eu falei dele no vídeo anterior a este. Então Antônio Branco vai se assentar na obra dele para assim buscar a organização da primeira escala de avaliação neuromotora para crianças brasileiras. E daí, gradativamente, a psicomotricidade vai sendo desenvolvida aqui no Brasil, tendo aí vários outros contribuintes, vários outros autores trazendo aí as suas contribuições. E assim foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, assim como também o Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação. Então, tanto a Associação Brasileira de Psicomotricidade quanto o Instituto Superior de Psicomotricidade vai aí apontar para várias definições no que diz respeito à psicomotricidade, definições, conceitos aí provenientes de vários autores que tratam do tema. Então, ora, a psicomotricidade vai ser conceituada como uma neurociência que vai transformar o pensamento em um ato motor harmônico, né? Ora, ela vai ser definida como sendo uma sintonia fina que coordena e organiza as ações que são aí gerenciadas pelo cérebro, né? E aí, essas ações serão manifestas em conhecimento e aprendizado. Ou seja, é a manifestação corporal do invisível de maneira visível, né? É a manifestação corporal do que está aqui de maneira visível, de maneira motora, certo? Então, ora vai ser definida como sendo a ciência que tem como objeto de estudo o homem, né? Através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e o seu mundo externo, bem como suas possibilidades de perceber, bem como suas possibilidades de atuar, bem como suas possibilidades de agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo, né? Então, vai ser um termo empregado para uma concepção de movimento mesmo, para uma concepção de, na admissão motora, né? Uma concepção de movimento organizado e integrado em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante aí de sua individualidade, de sua linguagem e de sua socialização, certo? Então, esses são os principais e mais pertinentes conceitos no que diz respeito à psicomotricidade, que vai ser aí acobertado, como eu falei, pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, certo? Bom, então é isso, gente. Então, finalizo aqui, como eu disse para vocês, a temática referente à historicidade da psicomotricidade, né? Trazendo aí a sua definição, a sua conceituação, apontada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, tá bom? Então, bom, na descrição do vídeo estarão aí informações adicionais acerca do meu meio de contato, o único meio de contato comigo, é por e-mail, tá certo? Muito, embora vocês vão encontrar aí as minhas redes sociais, mas o intuito é, caso vocês queiram adicionar, seguir apenas para estar acompanhando de perto os meus projetos, visto que eu faço postagens, né, voltadas aí para os meus projetos. Então, para quem quiser acompanhar de perto, fique à vontade, tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.